Olá, meu nome é Lígia Passos Maiaoubi, eu sou doutora em Química pela Universidade de São Paulo e professora da Universidade Federal do ABC. Eu atuo na área de Química Verde, no desenvolvimento de polímeros multifuncionais e no estudo do dióxido de carbono supercrítico e eu já tenho mais de 17 anos de experiência em pesquisa nessa área. É com grande satisfação que eu participo do 5º Congresso Digital de Nanobiotecnologia e Biogenharia para falar sobre impregnação supercrítica na obtenção de biomateriais multifuncionais. Esse tema é um tema de extrema importância porque a gente vai falar do desenvolvimento de novos materiais que são seguros, que são sustentáveis e eu vou explicar para vocês o que é o dióxido de carbono supercrítico, o que é a impregnação supercrítica e como a gente pode fazer uma síntese de gés à base de gelatina, como a gente consegue avaliar que esses novos materiais têm um potencial para serem utilizados como biomateriais e como a gente consegue pensar a multifuncionalidade desses materiais. Então, ao final da minha apresentação, vocês vão ter mais insights de como a Química Verde têm um papel relevante na bioengenharia, no desenvolvimento de novos materiais para utilização como biomateriais. Então, aguardo vocês na apresentação e até mais!